Outro homicídio foi registrado em Manhuaçu. Um rapaz de 22 anos foi morto a tiros na rua Capitão Luiz Quintino, no bairro Baixada. É, por meio de imagens de câmera de monitoramento, a polícia identificou um dos suspeitos do crime, que foi preso horas depois em outro bairro. O tenente Marcos Vieira participou da ocorrência. Ah, ele vai falar aqui pra gente. Na tarde desse domingo, a polícia militar foi acionada a comparecer na Baixada, onde, segundo informações, o indivíduo havia sido alvejado por disparo de arma de fogo. No local, a equipe deparou com a vítima bastante lesionada. Foi acionada o corpo de bombeiros, equipe que socorreu essa vítima até o pronto atendimento. Mas, infelizmente, horas depois ela veio à óbito. No local, existem várias câmeras de segurança. Foi verificada em uma delas a motocicleta utilizada nesse crime, a qual foi identificada, em que havia dois autores, um condutor e o garupa, e quem efetuou os disparos de arma de fogo. Um suspeito foi identificado, o qual, após diligência, foi encontrado e acabou confessando a autoria do crime. No local também estava o segundo autor, quem conduzia a motocicleta. Segundo o autor que efetuou os disparos de arma de fogo contra essa vítima, a motivação seria que a vítima havia trabalhado para ela tempos atrás e acabou despedindo por algum desentendimento que tiveram. E, a partir de então, a vítima vinha ameaçando o autor constantemente ameaças de morte. E, hoje, ele acabou decidindo tomar essa atitude contra a vítima. Ele também indicou onde estava a motocicleta e onde estava a arma de fogo, a qual foi recolhida e a motocicleta removida pelo serviço de remoção. O pessoal encontra comigo na rua, você que apresenta aquele jornal cheio de sangue. Hã? Quantas horas aí, painhos? Coloca pra gente aí. 12 e 13. Eu não conto aqui, não. Vocês contabilizaram o tanto de coisa que nós já falamos aqui já? Você de casa já prestou atenção no tanto de tragédia? Mas não terminou, não. Espera aí. E aí E aí E aí